Olá, tudo bem? Bom dia! Hoje, mais uma vez, vim trazer mais um conteúdo para você, né? Vou mostrar um pouco da minha propriedade. Eu já coloquei aqui alguns vídeos, né? Mostrando, mas ainda continuo com esses vídeos e é a segunda parte, né? Que eu tô apresentando, porque aqui já chegou o verão, aqui tudo tá transformado, não existe mais essa beleza que você tá vendo aí. Esse vídeo foi feito na semana da primavera, de início da primavera, né? E já tava começando já as coisas, as flores, sementear, as hortaliças, sementear, já tava colhendo alguma coisa, né? Aí eu falei, não, por que não colocar, né? A continuidade da minha propriedade para meus amigos, minhas amigas apreciarem um pouco. Aqui na minha propriedade, eu e meu esposo plantamos de tudo um pouco, né? de hortaliças, a frutas, a verduras, legumes, flores, de tudo um pouquinho, gostamos de aplicar aqui na nossa propriedade, ok? Aí espero que você goste e tá apreciando, conto com você. Aqui flor bela, né? A flor da batata, para quem não conhece. Aqui também tô plantando pitaias, ganhei umas sementes de pitaias, plantei tudo aqui na roça. E as vincas, né? Essa plantinha tem muita, né? Esses maracujá foi uma plantação do ano passado, ano passado não, foi de 2017. Esse ano eu não plantei maracujá ainda, tô com as mudas ainda, esperando chover para plantar. Esse plantio foi de 2017 e eles continuam dando. Não sei quando eu comprei maracujá aqui. Porque eu não compro maracujá, tenho diariamente minhas frutas. Quando não maracujá, tenho acerola, né? Quando não acerola, tenho tamarindo. Então, eu agradeço a Deus por minhas bênçãos que ele me dá, né? Meu esforço para trabalhar, para ter as minhas coisas colhidas da minha propriedade, sem veneno, que hoje é muito importante você usar adubos, né? Produtos naturais na sua propriedade, nas suas plantações, para que a gente possamos ter um pouco de saúde também. Aqui você vê os tomates. Tomate aqui eu não planto, eles nascem sozinhos. Quando não o tomatinho cereja, é o tomate normal. Melancia, abóbora, tudo isso eu não planto aqui. Eles nascem só, porque todas as sementes do que consumimos, jogamos na roça. Tudo que consumimos, jogamos na roça. Então, quando chove, eles brotam tudo. Essas plantinhas, as batatas, tudo brotam, né? Isso é muito maravilhoso, né? Isso que Deus faz com a gente. Tá tudo seco e, de repente, quando dá uma chuva, tudo se transforma. Então, por que não jogar semente no chão, né? Se você não semear, não vai colher nada. Se meia coisas boas, para que você colhe as coisas boas, ok? Isso é muito bom, é muito importante para a vida de quem é agricultor, de quem mora em um sítio, né? Que vive da agricultura. Eu tenho orgulho de falar que eu vivo da agricultura. Eu me mantenho da minha agricultura, né? Muitas coisas. É difícil eu comprar alguma coisa. Eu compro alguma coisa de mercado, mas coisas que é hortaliças, verduras e frutas, não compramos. Aí, meus pés de moringa, né? Eu vou fazer um beneficiamento também, para eu ver se eu consigo vender. Estou esperando ver a que a Anvisa resolve. Aí, se você gostou do meu vídeo, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos, com suas amigas. Se inscreva, se você não é inscrito, escreva para ajudar, que eu tenho muitas coisas boas, importantes para mostrar aqui para você, tá bom? Aqui, meus coentros, já está tudo na semente, para tirar a semente. Aqui é o feijão de porco. Eu conheço aqui como feijão de porco. É adubo para a terra, né? Ele tem muito nitrogênio para o solo, né? E também damos para os porcos. Aqui, meu coentro já está todo sementeado para colher, tá vendo? Fiz uma leirinha de alface, já acabou, mas ainda tenho alguns pés. Aí, agradeço você, tchau.